O capitolino Augusto Arante Santos colocou a bicicleta dele, avaliada em cerca de 5 mil reais, para ser rifada. O objetivo? Ajudar a Santa Casa de Capitólio. Bom Edgar, eu estava com uma bicicleta parada em casa e como eu sou genro da Gleida, que é a diretora da Santa Casa, eu estava vendo como que está a dificuldade da Santa Casa em questão de finanças, essas coisas. Então, certo dia eu tive uma ideia, conversei com ela, com o Paulo, advogado, para fazer essa rifa, para arrecadar um dinheiro, para ajudar a custear algumas coisas aqui da Santa Casa. Não é um valor tão alto, mas é o que a gente pode fazer aqui como morador de Capitólio. É uma cidade unida, todo mundo ajuda e assim, é para um bem para todos. Todo mundo tem um hospital desse aqui em Capitólio, é um hospital muito bom. Agora foi reformado. Então, para nós, capitolinos aqui, até para turistas que vêm aqui também. Depois que o prefeito descumpriu o convênio firmado com a Santa Casa de Capitólio, várias pessoas se sensibilizaram e se prontificaram a contribuir para manter as portas do hospital abertas. Entre doações públicas e anônimas, Augusto segue firme com seu propósito. O bilhete tem valor simbólico e pode ser adquirido em Capitólio e em Piuí. O valor do bilhete que eu estou fazendo da rifa é R$ 10,00 por bilhete. Aqui em Capitólio tem alguns pontos que eu deixei, alguns blocos, que eu fiz a rifa, a moda antiga, fiz, imprimi tudo certinho. Alguns pontos, um aqui é na Santa Casa, outro é na Oficina das Tintas, na loja do Gabriel Vereador. Tem no Cicobi Credcap também, procurar o pessoal lá. Tem no Cara Preta, procurar o Zé Carlos. E em Piuí também, quem puder estar ajudando, na loja de Golarte, é só procurar a Ana Cláudia, que lá também tem. A minha ideia, até então, eu não coloquei uma data prevista para fazer o sorteio, porque eu estava querendo vender todas as rifas para fazer o sorteio e fazer a doação do valor para a Santa Casa. Mas, para não deixar uma data passar em branco, eu pretendo, até antes do Natal, por volta do dia 20, 21 de dezembro, está fazendo o sorteio, está fazendo a doação. E quando fizer o sorteio, vou entregar a bicicleta revisada, tudo arrumadinha, vou dar também um capacete de brinde. A diretora-presidente do hospital, Gleida Araújo, louvou a atitude do estudante em promover a ação social. Gostaria de parabenizar o Augusto, ele pegou a sua bicicleta e ele rifou a bicicleta para dar uma parte da arrecadação para a Santa Casa. Isso é muito importante, porque o Augusto é muito jovem e ele se preocupou com a situação da Santa Casa. Então, isso é muito bacana. A gente vê que os jovens, eles se preocupam, eles estão se preocupando com a sociedade. Isso é muito bacana. Então, eu até agradeço ao Augusto, ele se mobilizou e ele mandou fazer as rifas e ele está vendendo. Então, assim, isso vai nos ajudar muito. É muito gratificante você ver que as pessoas se envolveram, estão todas lutando por um único bem, que é a Santa Casa, um bem comum, que é ajudar a Santa Casa. De acordo com Gleida, houve grande mobilização por parte da sociedade para ajudar a manter o atendimento da Santa Casa. Pessoas que nos ligam para pegar uma conta ou Pix da Santa Casa para fazer doação. Nós estamos arrecadando com doações também. Então, a doação não importa o valor, importa a finalidade. E a finalidade é uma só, é ajudar a Santa Casa a conseguir virar o ano, assumindo seus compromissos, oferecendo serviço para a população que necessita. Então, a população se mobilizou e está ajudando. Então, nós estamos recebendo Pix de todos os valores. Nós estamos recebendo Pix de R$ 10,00, de R$ 5,00 até R$ 5,000,00. As pessoas estão doando, estão ajudando. Aqueles que não doam, eles compram a rifa. Então, são várias modalidades que você pode estar contribuindo com a sua instituição. Para Augusto, o hospital é muito importante para os capitolinos e também para os turistas. Ele disse que esse desprendimento em ajudar é uma característica familiar e também de muitos capitolinos. Se todo mundo fizer um pouquinho, o que seja, já é uma ajuda, tanto para a Santa Casa, que a Câmara também está fazendo a sua parte, está fazendo doações para cá. Eu confesso que eu pensei que seria um pouco mais fácil vender essas rifas, está dando um pouquinho de trabalho. Mas, no final, quando eu fizer o sorteio, fazer a doação para a Santa Casa, vai ser um sentimento de gratidão, de que eu fiz a minha parte. E, assim, eu prezo muito pelo que eu aprendi aos meus familiares, que é daqui de Capitólio também, muita gente conhece. E eles sempre focaram nisso, em ajudar todo mundo. Então, eu estar podendo fazer isso também por Capitólio é um prazer enorme. Por mais augustos no mundo, a compra do bilhete pode ser feita pelo WhatsApp, cujo número de telefone é o endereço da chave PIX 37 9908 0041. E o PIX para ajudar a Santa Casa de Capitólio é 37 9908 0083.